E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui tá falando em Gelsso M.S. com mais um vídeo Lembrando que esse vídeo aqui é evoluindo no grau, é um vídeo de conseguir levantar a moto mais alto Conseguir ir em uma certa distância com a moto, com pneu só, né? Então eu tô conseguindo evoluir, vocês vão conferir o vídeo aí, não se esquece de ativar o sininho É, dar likes, lembrando que o último vídeo, eu disse que eu ia postar o próximo vídeo quando chegar a 100 likes Então eu chego a 100 likes, então nesse vídeo aqui tem que chegar a 100 likes pra eu postar o próximo vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal É, tem um recadinho aqui pra vocês, rapidinho A loja www.hacessoriooficial.com está com um mini-rubô pra vender pra vocês Como é isso? Um mini-rubô, ele vai fazer a limpeza do piso da sua casa, da cerâmica, do chão, beleza? É, tem várias cores, é, seis meses de garantia, né? E frete grátis, vão conferir um pequeno vídeo aí Então, o link tá na descrição do site aí Você desce aí, dá uma olhadinha lá no preço, beleza? No frete grátis, não se esquece E não se esquece de ativar o sininho, beleza? E aí Música Primeiro é pra baixo, o resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no aço O vento na cara disparou e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho, quase a cada livramento que eu Música Música O cara tá fofo, tá se perdendo aí Ela levou um metro, daqui a pouco dois metros Depois vira pra trás Música 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 E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, a gente vai treinar um pouquinho aqui Grau, e tá um pouquinho escuro Mas acho que vai dar pra ver legal Sim, é, tô ligado Deixa eu ver aqui como é que tá Se tá Olha Ela demora ainda Deixa eu ver aqui, a gente vai ver aqui pessoal Porque pra Se a gente tiver empinando e ela parar no ar Ela vai prender pro lado Se o pino da frente parar no ar Só que a gente A gente não tá levando muito, então É bom descendo Até fazer aqui subindo Então vamos aqui na aprendizagem Vamos lá Olha Sem forçar muito Muleque Porque é a primeira Pô, aí ela não pode ir levando não Queria Ok 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 A gente consegue o passeio. Olha a moto aí. A gente consegue o passeio. 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 Tem que saber o que tu vai soltar para a embreagem, tá ligado? E não se esquece do freio, se levantar, tá ligado? E aí galera, vamos evoluindo aos poucos. É o que é o primeiro, só é para levantar. Ela não vai longe, não vai mais esquentar o motor. Querendo levantar na segunda. Na segunda o cara vai-se embora, na segunda. Mas aqui o cara sai só levantando e apertando no freio. Quando o cara sai bem e levantar muito, o cara aperta no freio e ela desce. Aí, o cara tem que ser aos poucos, tá ligado? Levantar. Quando um dia vocês forem aprender, vocês vão entender direitinho. E não vai na hora dos caras não. Empina, levanta, vai. Quem vai cair é o cara, tá ligado, né? Mas você vai quilito ontem. Quilito quase cai ali embaixo também. Porque ele fez assim, levantou aí. E ela levantou, ele acelerou, não soltou não. E depois quando ela prendeu para a estaca, ele soltou o freio. Queria levantar na segunda, pô. A gente consegue. É isso aí, galera. Vamos treinar aí. A gente consegue. Pra continuar se divertindo comigo, clique em um desses vídeos. Agora, se você não é inscrito no canal, clique na minha foto e se inscreva. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo, brothers.